E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Ray Shadow Legends E hoje estamos aqui na minha conta Free2Play Isso aí, comecei esse projeto então, que já tava aí pra começar há um tempo E a gente começou esse projeto na live Então, pra começar o vídeo já, eu vou trazer vocês lá pra uns cortezinhos da live Pra gente ver como é que foi o início dessa conta Free2Play Depois a gente volta aqui pra eu passar algumas estratégias e algumas coisas, beleza? Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Já decidiu como vai ser a nova conta? Não, inclusive deixa eu fazer um pool aqui Ah, eu vou Raúlio Apesar de que eu acho que o Kael seria mais instrutivo pra galera, tá ligado? Porque é tipo, a maior parte da galera deveria começar com o Kael Então eu acho que o Kael seria mais instrutivo pro pessoal Mas eu acho que é mais justo deixar vocês decidirem, né? Qual campeão inicial na Free2Play Kael, Aethel, Galek Eu não vou colocar Elraine, porque como eu já comecei com Elraine na minha conta Eu não quero começar com Elraine de novo Vota aí galera, tem 5 minutos Kael ganhou! Então o nosso primeiro inicial será o Kael aí Bora então clã Então tá, vamos começar a nossa saga aqui então Começando a nossa saga De Raid Shadow Legends Free2Play Feliz por começar com o Kael, com certeza Cara, eu acho muito massa essa animação inicial Achei que esses campeões eram escolhidos Kaelzão da massa então, clã Tá escolhido, clã Simbora Isso aí então galera Bom, a live foi o comecinho, né? A gente começou a conta na sexta-feira à noite na live A live começava às 9 horas, então eu já peguei direto ali Uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês é que a minha conta veio bugada Eu não vim com as fortalezas abertas E isso é bem chato, porque eu não posso acender o meu Kael Nem a minha donzela guerreira, nem os meus campeões aí Porque eu não tenho as fortalezas abertas Meu Kael, por exemplo, só vou poder acender na quarta-feira E pra quem tá começando isso faz uma diferença enorme galera Mas eu achei o progresso da conta aqui até bem rápido Deixa eu mostrar pra vocês o que eu já fiz aqui Então eu já tenho o meu Kael level 40 Eu tenho a minha irmã militante aqui level 40 Deixa eu mostrar aqui nos campeões Daí eu já vou até mostrando os equipamentos, né? Então eu tenho o meu Kael level 40 Minha irmã militante aqui level 40 Minha donzela guerreira tô upando também Eu upei aqui o cruzado morto Simplesmente porque ele era um campeão que eu peguei E eu fui upando e quando eu percebi Ele tinha uma habilidade que dá dano em área E coloca venenos Que na minha opinião é bem bacaninha essa habilidade aqui Então foi selecionado na aleatoriedade ali Já já ele vai virar food também O Monge Bandido acabou caindo pra mim cedo E a Zephyr Sniper também São campeões que caíram cedo aí pra mim O Guarda Escudos também é um campeão em comum bem bacana aí Que eu selecionei pra minha conta, certo? E que acabou saindo pra mim ali nos fragmentos, né? E esses são mais ou menos Já tem aqui um Armiger guardado também Já tem um Sauros Já tem uma Guarda Elfa Por que que eu tô falando desses campeões, gente? Porque são campeões incomuns Que você pode upar pra levar como comida Então o que que eu vou fazer aqui, né? Eu falo sempre Foco no level 60 Ah, Young, nossa Você tem aí um, dois campeões level 40 já Tem um monte de level 30 O que 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 tá acontecendo? E também eu tenho dois campeões do vazio aqui Já vou explicar como é que eu peguei eles Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar esses campeões aqui Até o 40 Esses... Vou levantar Irmã Militante Donzela Guerreira Monge Bandido Guarda Escudo E Zephyr Sniper Até o 40, certo? Esses cinco campeões que eu tô levantando até o 40 Quando o meu Kaiot tiver no level 50 Cinco estrelas Eu já posso levantar ele pro level 60 O que que eu vou fazer? Eu vou passar todos esses cinco campeões Pro... Pra cinco estrelas Level 1 E aí vou usar eles de food Então Irmã Militante Cruzado Morto Monge Bandido Zephyr Sniper E Guarda Escudo Todos esses campeões vão ser os foods que eu vou usar pro meu Kaiot Porém Até lá eles tão me ajudando aí na campanha A Donzela Guerreira O Baluarte E o Cão Caído Vão ser campeões que eu vou guardar, galera Que eu vou guardar aí pra me ajudar Pro resto da conta, certo? E provavelmente também eu devo guardar aqui O Armígero, beleza? O Sauros A Guarda Elfa São dois campeões bacanas também Que eu vou ir levantando Pra eles servirem de comida Pros meus outros campeões Ou até mesmo pro Kael Porque ele tá level 40 E eu ainda tenho que levantar ele pro 60 Yang, da onde você tirou o Baluarte E o Cão Caído? Bom Quando você termina aqui a campanha Que foi uma das coisas que eu mais me empenhei aqui Quando você termina a campanha no normal Pela primeira vez Opa, até tem uma pratinha aqui Você ganha um fragmento do vazio E como a gente tava em 2x do vazio ontem Eu aproveitei pra abrir E também aqui a galera Vai me ajudar aqui com os referrals, né? E aí o Zizo Maravilhoso Me ajudou aqui A conseguir um fragmento do vazio Ele, na conta dele Conseguiu um Belanor No primeiro fragmento Mas eu não dei essa sorte Tirei dois campeões raros Apesar de que são dois campeões raros bacanas Eles com certeza vão me ajudar bastante aí, certo? Qual foi a minha estratégia até aqui, galera? Bom, eu tentei Equipar o meu Kael Com equipamentos bacanas aí Então esses dois equipamentos aqui Tanto essa bota quanto esse peitoral São os que a gente ganha Naquelas missõezinhas iniciais ali Cadê? Aqui, ó Recompensa de 7 dias Essas duas missõezinhas aqui Missõezinhas não, né? Por fazer o login diário E os outros equipamentos eu peguei no dragão Então eu farmei um pouquinho no dragão Pra conseguir alguns equipamentos aí No primeiro dia Quando eu travei na campanha Eu vim aqui até os 5, 6, sei lá E eu farmei um pouquinho aqui Gastei alguma energia aí Nem lembro quanto foi Mas foi mais ou menos essa a ideia E aí eu pude colocar um set Sugavida bacana nele aqui Esse set aqui Essa peça também veio do dragão E essa peça veio Se eu não me engano Aqui do torneio Que a gente tem um torneio inicial aqui Isso aqui também é um outro foco Que eu tô dando pra conta Então o que tá na diretriz Pra eu conseguir chegar Pra eu saber o que eu tenho que fazer Agora no começo Tem sido esse torneio aqui Então eu tô fazendo Basicamente um pouquinho de tudo, né? Se você vier aqui Você vai ver, ó Aqui Fazer batalhas na arena Te dão 5 pontos 7 pontos aqui Pontos fazendo batalhas na arena Calabouços Você vai ganhando pontos também Cada vez que você libera Uma nova fase de um calabouço Você ganha pontos Não é por refazer Então tem que tomar um cuidado Mas você pode ir ganhando pontos aí E aqui Derrotando localizações da campanha Então você também Vai ganhando a mesma coisa Conforme você vai Liberando novas fases Você vai ganhando pontos também É tudo por novo Não é por refazer, tá? Então Esses 1500 pontos aqui São isso Eu posso ser muito prejudicado aqui Nessa questão do Das fortalezas Porque eu não vou ter os pontos Das outras fortalezas Isso é bem chato Mas enfim Fazer o que, né? Não tenho como Comandar isso Mas, ó O golem de gelo aqui Eu upei até o 4 Eu vou tentar upar até o 6 Pelo menos O covil do dragão Já tá aqui no 6 E eu tô falando isso Que é simplesmente Pra ganhar pontos, galera A aranha também Vou fazer um pouquinho aqui Pra eu ganhar mais alguns pontos Pra esse torneio Quem sabe Eu ganho o torneio Já ganho mais um fragmento Ancião aí E guardo pro próximo evento, né? Chefe de clã aqui Eu tô fazendo Eu faço Eu Lógico, né? Já tô fazendo aqui Ó o Zizo com o Belanor dele É Eu Nossa, ele deu 900 mil de dano aqui já Caraca Bom, enfim Eu consegui aqui fazer Uma média de uns 500 mil de dano Mais ou menos O que é basicamente Duas chaves aqui pro fácil Então tá bacana Né? Essa é mais ou menos a ideia E pros meus outros campeões Eu só fui equipando eles Dessa forma Então pro Kael aqui O meu foco foi colocar Um pouquinho de precisão Velocidade nele E o resto são status Que eu vou conseguindo aí Tanto que eu tô usando Uma luva de dano crítico Que nem é o ideal, né? Mas é porque nesse começo A gente não tem outras opções Então aqui Né? São opções muito ruinzinhas Então Vai ficar essa luva mesmo O set dele tá bacaninha Tá com 157 de velocidade Que é legal Pra quem tá no Hoje é meu terceiro dia de jogo Né, galera? Então Na minha opinião Tá bem bacana aí Essa é a minha ideia Então eu vou pegar Esses foods aqui Vou subir eles Pra 3 estrelas Eles vão servir de food Aqui pra os meus Outros campeões Passarem pra 4 estrelas Como eu falei Eu quero deixar Todo mundo em level 40 Subir o Kael pra 5 estrelas Kael level 50 Toda galera pra 5 estrelas E aí eles tudo vão servir de food Pro meu Kael Pra ele virar 6 estrelas Essa é a minha estratégia Certo? Eu fui fazendo a maior parte Das coisas no manual Deixa eu passar uma outra Estratégia legal Pra vocês aqui Quando a gente tá No começo do jogo A gente passa de nível Muito rápido E o máximo de energia Que a gente tem Sobe rápido também O que que acontece? Se você pega Um desses Desses bagulhinhos Aqui de energia Ele vai te dar Energia igual O seu máximo Então eu guardei Todos esses negocinhos De energia Que eu pude Pra poder usar Só quando eles Estiverem acabando Por quê? Porque você tem energia Normalmente pra fazer as coisas E aquelas energias Que vem inteiras Tipo 50 de energia 100 de energia Elas não mudam Elas são sempre 50 ou 100 de energia Então se eu pegar isso aqui Vai me dar 100 de energia Não importa se eu esteja No nível 1 Ou no nível 60 Então eu gasto Essas energias aqui primeiro Por quê? Porque quando eu pegar Esse pacote de energia aqui Ele vai me dar Mais energia Já que eu vou estar Num nível mais avançado Certo? Então essa é uma estratégia Aí pra vocês Tô guardando aqui Missões diárias Estão feitas Missões mensais aqui Tô fazendo do jeito que dá Certo? E liberando o que eu posso Aí Uma outra estratégia Que eu fiz aqui Que foi meio Dei azar Foi abrir todo o mercado Então a primeira coisa Que eu gastei Das minhas gemas Foi abrir todo o mercado Por quê? Porque a gente tem Um 2x ancião E eu queria ver Se eu conseguia Mais algum fragmento ancião Infelizmente não consegui Inclusive já já Vamos abrir os meus fragmentos aqui E eu tô seguindo As missões da árbitra E também travei aqui Numa missão Que eu fui burro Porque eu consegui 50 já Moedinhas de prata E eu já upei a precisão Aqui E eu deveria ter esperado Pra upar um bônus Do grande salão Muito tanso Mas a ideia É sempre estar aqui Fazendo essas missões Galera Sempre esteja fazendo Essas missões Eu quero ver se Hoje pelo menos Eu chego aqui Nessa missão Pra conseguir mais Um fragmento ancião E acho que é isso Na verdade Possivelmente eu não vou Conseguir chegar em mais Uma missão importante A outra coisa É sempre galera Sempre Guardem os livros E usem só os livros raros Eu tentei explorar O máximo de livros raros Que eu pude Fui colocando tudo No Kael aqui Então falta um Na habilidade 1 Na habilidade 2 Realmente não me importa Cair os livros Eu queria muito diminuir Esse tempo de espera aqui E é basicamente isso Infelizmente como eu falei Eu não vou ter como Acender ele Porque faltou isso aqui Mas eu completei a missão Acendendo o Baluarte Então o Baluarte Já está 3 estrelas de ascensão Mas os livros Vão continuar indo pro Kael Depois de eu colocar Livros no Kael Vou colocar os livros Na Donzela Guerreira Yang Como é que você conseguiu A Donzela Guerreira Bom Quando eu travei na campanha Eu estava no normal Agora eu já terminei O normal Mas eu travei na campanha Eu travei aqui Nesse boss Desse Esse boss aqui Certo Quando eu travei nesse boss aqui Eu voltei aqui Nas Terras Mortas E fiquei farmando Uma das fases aqui Várias e várias e várias vezes Por que? Porque eu estava levantando Meus foods Estava levantando As minhas comidas aí E estava aqui farmando Pescando Uma Donzela Guerreira E consegui uma Donzela Guerreira Que vai me ajudar pra caramba Bom E qual que é a minha ideia aqui? Eu vou continuar Nessa conta free to play A minha ideia é trazer Conteúdo dela aqui Pelo menos Um ou dois vídeos Por semana aqui Pra vocês tanto acompanharem Essa conta free to play Quanto pra eu ir trazendo dicas Pra quem está começando E uma galerinha Foi me acompanhar Nessa empreitada free to play Tanto que a gente teve Três contas criadas aqui Pra me ajudar A pegar as premiações aqui Eu não vou pegar isso aqui agora Nem isso aqui Guardar recursos Galera Pra quem está começando Guardar recursos E usar os recursos Nas horas certas É o segredo desse jogo Bom Essa galera que está me ajudando aqui Também precisa de ajuda Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo O link Pra essa Pra o referral Dessas três pessoas Que estão me ajudando Então se você quer começar Uma empreitada free to play Junto com a gente Eu vou criar no meu Discord Uma sessão free to play Post Pra gente ir postando As atualizações Das nossas contas free to play Pra gente ir postando Como é que está sendo O nosso progresso E tudo mais Eu vou criar lá Uma área Pra gente ir postando E compartilhando Essas informações E eu quero que vocês Entrem nessa empreitada Comigo Se vocês tiverem afim De entrar Aproveita e entra Pelo link De uma dessas três pessoas Que vocês ajudam elas também Como é que funciona Pra você fazer Esse link aqui funcionar Você tem que Deletar o seu jogo Pelo menos essa é a forma Mais garantida Que a gente achou Deleta o plarium play Do computador No celular é um pouquinho Mais complicado Tem que Se eu não me engano Tem que deletar o jogo Mas eu nem sei Se isso funciona mesmo Mas no computador Deleta o plarium play Do seu computador E quando você deletar O plarium play Do computador Você vai e Entra diretamente Pelo link O link vai te jogar Pra uma área Onde tu vai Baixar o jogo Novamente Baixando o jogo Novamente Você vai Entrar no referral De uma dessas três pessoas E lá na nossa Conta Lá na nossa No discord Eu vou deixar Outros links De outras pessoas Então se você começar Com a gente Deixa o seu link Manda o seu link Pra mim no privado Lá no discord Que eu coloco lá No Na aba free to play Do nosso canal Do discord Certo? E assim a gente vai Todo mundo se ajudando Todo mundo começando Uma nova jornada No Raid Shadow Legends Beleza? Bom, galera Vamos agora abrir Os meus fragmentos Aqui Estamos num evento De duas vezes Eu não tenho espaço Então deixa eu fazer Um espaço aqui Deixa eu pegar Uns foods aqui Isso já é suficiente Beleza? Vamos lá Vamos abrir aqui Quatro fragmentos Anciões Simbora Então Eu queria pelo menos Um raro bacana aqui Ou um épico legal Ah, esse cara Não é bom Mas só os foods Três estrelas Já vão me ajudar Bastante aqui Vamos lá Ah, não Testemunha Não Vambora Vambora Torçam por mim Veio Ah, mais um raro Dama Não E o último Vamos lá Cadê? Ah, outro raro Ah, outro raro Rui Ah, esse evento de 2x Foi o pior evento de 2x Da minha vida Tanto na minha conta principal Quanto na minha conta Secundária Não deu boa Bom, eu tenho mais Pelo menos mais um fragmento Que eu devo conseguir Através Dessa missão aqui E eu estou torcendo Que hoje ainda apareça Mais algum fragmento Para eu comprar no mercado Agora uma das coisas Que é mais Complicada aqui Para quem está começando E que eu estou sentindo muito Na verdade não para quem está começando Não, para todo mundo É prata galera Prata é muito escassa Aqui Bom, gente Eu não vou ficar aqui Me delongando Não Essa é mais ou menos A ideia Eu vou ir passando Estratégias aqui Então só para a gente Fazer aí Eu estou fazendo Todas as missões Que eu posso Todas as missões Que eu posso Avançando o máximo Que eu consigo Aqui na campanha Eu estou aqui No difícil E estou Nas florestas De Durhan Eu pretendo Levar o Caio Para 5 estrelas Hoje ainda Esse é o meu objetivo De hoje Levar o Caio Para 5 estrelas Terceiro dia de conta Para mim está bem legal E eu pretendo Também continuar Fazendo daí As missões Eu pretendo fazer Bastante arena Hoje para conseguir As missões aqui E continuar Fazendo Bom Essa é mais ou menos A ideia na verdade E aí Mais para frente Conforme eu vou ganhando Os premiozinhos aqui Dessas recompensas Eu vou ir melhorando O meu time aí Beleza? Gente Espero que vocês tenham curtido Aqui Eu Se vocês Me deixem aí Nos comentários O que vocês acham Dessa ideia De trazer uma conta Free to play E se vocês tiverem afim Começa uma conta Free to play aí Com a gente Vai aí nos comentários Pega o link de alguém E vai lá No nosso discord Posta lá o seu progresso Que vai ser bem legal Ter mais gente acompanhando Beleza? Ah e se você caiu Nesse vídeo aqui Porque você queria Dicas para iniciantes Eu acho que Esse vídeo aqui Já é ótimo Para quem está Começando hoje Ou começou ontem E traz um monte De dicas aí Mas cara Tem muita dica Aqui no canal E eu diria Para você ir lá No canal E assistir as playlists De dicas para iniciantes Que tem muita coisa Lá mesmo E vai te ajudar Bastante Beleza? Galera Espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Qualquer coisa Entre em contato Nas nossas redes sociais Se você gostou Deixa o like Se inscreve Lógico E eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau